O Albert chega com mais informações pra gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias nesta manhã aí de sexta-feira. E a gente continua falando das ocorrências das últimas 24 horas, viu? Porque teve uma mulher de 53 anos que procurou a terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Transagoas pra registrar um boletim de ocorrência. O que que aconteceu, Ana? Ela viu uma publicação na rede social Facebook de uma doação de um sofá. Até aí, tudo bem, né? Ela falou com uma mulher, né? E aí, nesse chat, elas começaram a conversar. Essa mulher, ela pediu uma quantia, Ana Cristina, de 50 reais. Pra quê? Pra fazer o transporte desse devido sofá. Essa mulher, né, de 55, 53 anos que pediu, que tava interessada aí nesse sofá, né? Ela foi lá, fez o Pix no valor de 50 reais. Assim que ela fez o Pix no valor de 50 reais, o que que aconteceu? A suposta mulher que tava doando o sofá sumiu. Bloqueou ela nas redes sociais. Não tem mais telefone. A foto ficou preta e branca lá no WhatsApp. Portanto, ela caiu num golpe. Perdeu aí os 50 reais, viu? Por que que a gente tá falando nisso? Porque isso vem acontecendo também, né, com alguma frequência, né? As pessoas fazem o Pix aí, sem o devido conhecimento, e acaba caindo em golpe. E foi o que essa mulher, infelizmente, caiu, né? Fez o depósito de 50 reais, achando que iria fazer o transporte. E ela achou que foi lesada, foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência, porque não se tratava de uma doação. Sim, né, infelizmente aí, de um golpe. Ana Cristina.